Boa noite, boa noite. Saindo daqui do lanche da Fátima, aqui em Aparecida. A Basílica fica aqui embaixo, ó. Vai, parei aqui pra comer o lanche. Agora eu vou embora. Desculpa a tosse. Deixa eu arrumar essa luva aqui, que tá frio. Não tô a fim de passar frio, não. Fala, nesse segunda-feira eu tenho que arrumar, mandar arrumar o zíper da minha outra blusa, que é lá pra trabalhar uma boa. Tem que comprar um zíper. Comprar o zíper, a esposa do Júlio, que trabalha lá com a gente, que tá de férias, ela vai arrumar pra mim. Desculpa a tosse. E vamos embora. Oh, meu Deus, viu? Deixa eu abaixar a viseira, que tá gelado. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra trocar o ar, pra não embaçar o... Uh, não. Embaçar a viseira pra mim enxergar, né? Senão eu danço. Aqui é trintinha. Trintinha. A basílica está fechada. Muita sacanagem. Deixa eu ver se montaram a feira. Será se montaram? Eu acho que sim. Deixa eu ver por aqui. Montaram a feira. Alô, cutiu. Sai, cachorro. Montaram a feira. Até que, enfim, graças a Deus. Agora só falta a vacina vir pra nós sermos vacinados e ficar imune. Boa noite, boa noite. Aqui nós saímos na outra mão da feira. Ah, a feira tá montada. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Tiozinho gostou, não. Mas, o louco que tá tendo aí, mano. Olha o bailinho, que não pode, ó. Todo mundo sem máscara, ó. Lá no lanche lá da Fátima que eu tava comendo lá. Lá eu comi um x-eg. Lá tava um distante do outro. Ainda tem gente lá ainda. Lugar que cabe trinta mesas. Trinta mesas, não. Eu tô... Eu joguei muito, né? Digamos assim, umas vinte mesas. Tinha seis mesas só. Distanciamento mesmo. Agora num barzinho ali, ó. Tinha seis mesas, ó. E a policia na área Deixa eu ir pianinho aqui Daqui a pouco ele corre do outro lado da pista Vai querer parar eu pra ver documento Tá parando um monte Legal irmão Ele parou no meio da rua Vai dar uma ré pra entrar lá do outro lado Na vaga É brincadeira Tem que rir Manobra o carro em ré Lá no meio da rua Legal show Top Essas lombadas que matam nós Essas lombadas aqui Que é o bicho Nossa senhora Tá louco Isso aqui é osso Nossa senhora Que é o bicho Que é o bicho Falou pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Uma ótima noite Um ótimo fim de semana É todos É nós Falou Tchau 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 Tchau